Fala aí rapaziada, sua amigdade molekote, vamos aqui para a segunda partida entre Dream Max e Raizu, mano, na primeira partida o pau cantou, meu parceiro, foram brabíssimas e agora vamos aqui na segunda partidinha, mano, primeiro pick da Dream Max foi no Black Dragon, mano, a Raizu voltou de Lunox e Harriet, a Dream Max que baniu Barats, Natalya e Ildan, do outro lado baneiram ali Ilda, oh, Jowhead, Selene e Benito. Agora pegaram o Digão, hein, agora quem vai de Digão é o Mike e eles também pegaram o Lingueta, mano, e quem vai jogar de Lingueta agora provavelmente vai ser o Luiz, né, que o Luiz está treinando a Jungle. Agora o Pinto está na mão do Dream Max, está na mão do Mike agora e vamos ver o que ele faz, né, mano. Vou dar um pulinho aqui, beleza, meus consagrados, vamos dar um pulinho aqui, vamos dar uns pulinhos, vamos dar uns pulinhos, vamos dar uns pulinhos, ó, fecharam os bans ali com Esmeralda, Exbarg, Valir e Louis. Bora lá, o Nix pegou agora aí a... como é o nome dela mesmo, essa nozinha do caralho, sempre eu confundo, mano. Ah, meu Deus, não é o nome da bonequinha, mano. Essa bonequinha do Capirota aí e pegaram também o Cecilionzão, mano. E do outro lado o Masha e Lancelot. Uh, e o Acaizão, hein, que bravíssimo, mano. Vamos dar uma pulada aqui. Agora quem está narrando é o outro cara, que eu sempre esqueci do mapa também, mano. O outro cara aí que tem um piercing, que tem um piercing aqui na bochecha. Toda vez que eu vejo o piercing, ele tem vontade de dar um tapão mesmo. Não, piercing na bochecha, mano, dá uma agonia, mano. Ai, minha bochecha. O nome da bonequinha que eu não lembro é Lilia, mano, Lilia, caracolinho. Não estava lembrando o nome da boneca, mano, pelo amor de Deus, hein. Deixa eu abaixar a voz dos caras aqui. Ó a Masha, ó a Masha, já tentando roubar o Red, hein, mano. Digão, ó. O Mike já grudou no Lancelot ali, quase finalizou ele. A Masha, pela vez, roubou o Red e está indo embora, hein. A galera está na perseguição dela ali. Ela está recuando, está recuando e conseguiu pelo visto, hein. Eu não sei se ela chegou a roubar, mas que ela conseguiu recuar. Ela conseguiu, já que ela está de eliminar, mano. Bora lá. Ali no mid... Ah, o Coisa vai fazer o Blue dele agora, o Ling. O Digger, dessa vez, está com o Flameshot. Ele está com aquele embleminha de dar mais dano também, hein. Eu queria ver se a Masha tivesse pegado o Red. Eu queria que mostrasse. A Lylia foi de base ali, foi surpreendida. Agora foi finalizada. Rapaz, mas olha quem brotou ali, hein. O Lingueta brotou ali, tentou finalizar, mas no final das contas foi finalizado. Até porque ele foi surpreendido pelo Aegid do Herit, mano. Ele não contava com aquele Aegid. E olha quem está indo de base agora. O Cecilion também acompanhou o resto do time dele. Já que a Lonox e o Akai deram-lhe uma bambuzada nas coisas ali e conseguiram matar, hein. Rapaz, o Lancelot ainda está no level 3. Mas o Lingueta também, já que a Masha também deu uma atrasada no farm dele, né, cara. Bora ali, o Herit acabou pegando a skillzinha. O Digger, cara. Vixe, o Digger que com 2 minutos só morreu uma vez. E isso já não é tão bom assim. Por quê? Porque o Digger, ele está lá no top, ó. Ele deixou o Lancelot pegar o Red. Nossa, e aqui? O que aconteceu aqui? Olha. O Lingueta foi solado, moleque. O Lingueta foi solado. Agora o Herit vai morrendo. Só que como o Herit... O Herit, não, perdão. O Digger, mano. Só que como o Digger demorou a morrer, galera. Ele só morreu duas vezes. Ele ainda está dando ouro, tá ligado? Então o Herit pegou 2 kills nele. Então o Herit tende a crescer no game. E agora o Lancelot conseguiu pegar mais 1 kill também. Rapaz, agora o Digger está correndo atrás dele. Beleza. O Stark está agressivando ali. Eu acho que provavelmente nesse dia não deu para o Holmes jogar pelo visto, né, velho? A mágica tinha roubado o Red do Ling. Agora o Ling está fazendo lá o Red. É só olhar o mapa. O Digger já está na espera ali do Lancelot. Mas lógico que o Lancelot vai ver. Ele vai cortar pelo top, eu acho, né? O Digger morreu de novo. Olha quem está morrendo aqui. O Herit agora vai sendo finalizado. Kill para o Cecílio, hein, galera? Cecílio não é um pick diferente. A Dreamax tentou dar uma inovada agora. Rapaz, quem não quer nem saber é o time da Raiju. Que além de matar o Diggerzão ali, ainda conseguiram garantir a Tartaruga sem dificuldades nenhuma. Mas deu para ver aqui que esse pouco que está tentando fazer algo diferente aí a Dreamax. Eles já estão um pouquinho perdidos, né? Já deu para ver que eles entregaram uma Tartaruga ali de Buenas. O Lancelot não está tão atrapalhado assim. Já que ele está no level 6 e o Ling também. Então não está sendo tão eficiente. Olha lá. O Digger já pulou no top de novo em vez de estar seguindo o Lancelot, né? E o Lancelot está levando, levou muito ouro. Nome de lane, cara. Muito ouro mesmo. E ainda vão quase matar o Ling ali. O Ling conseguiu usar a imunidade. Grudaram ele agora. Ele vai sentar umas bombadas nas coisas. Só que não. Então a Dreamax está meio perdida. Tentou dar uma inovada, mas... Vamos dizer que o pinto deles não está tão eficiente. Ai, meu Deus. Na moral, mano. Eu estou com aquela pegadinha de Sonin, tá ligado? Depois do almoço, mano. E aí qualquer coisa, para mim, eu acho engraçado. Se você não está na mesma vibe que eu, desculpa o meu humor, tá? Ai, meu Deus do céu. O Lancelot lá no mid está tentando de braw o Digger. Nossa, o Digger está morrendo basicamente uma vez por minuto. Eu nem sei se ele está entrando no critério de feeding, tá ligado? Eu acho que nem entrou, galera. Porque ele só morreu uma vez por minuto, mano. Rapaz, o Lingzinho pegou um kill ali, hein? O Ling vai tentando pegar outro kill. Rapaz, os dois utilizando a imunidade. Só que o Lingueta... É. Jogaram bem, hein? Cada um foi para um lado. O Akai chegou na contestação. Não conseguiu contestar. Beleza, foi base. A Lunox também. Rapaz, foi uma lutinha boa ali, hein? Lá no top, o Heart está pererecando. O Heart pererecano, pegando mais kills. Eu queria saber, será que funcionou essa estratégia do Digger? Agora, talvez, ele pode ter tomado um feeding agora, mano. Mas eu não sei se ele estava dando feeding não, viu? O Lancelot está level 8, está com mais level do que o próprio Ling. Então, basicamente, moiou. O Digger moiou nessa daí. Rapaz, mas olha ele tentando grudar para a Liria. Tentar sentar bolada nas coisas. Olha aqui, chegou. A Masha, ela tem uma habilidade, galera, que ela cancela, né? Se eu não me engano, no ataque básico, velho. Rapaz. A Masha foi gibrada lindamente. Mas ainda assim, conseguiu pegar um kill mais logo. Em seguida, foi finalizada. Mas pegou o kill no Digger. E agora, a gente fica meio sem saber. Será que o Digger deu feeding? Será que a Masha pegou farm? Será que não pegou? Eu acho que não pegou agora, não, mano. Mas, enfim, né? A Dreamax deu uma... Eu não sei, a Liria que está campando muito top. Já faz 6 minutos de jogo, ela está bastante lá no top. Agora trocou de lane aí o Black Dragon, juntamente com o Cecilion. Rapaz, olha o lingueta juntamente com o Black Dragon, tentando matar o Heart. O Heart ainda se mantém de pé. Mas está cercado, vai ser daivado. E foi eliminado. Nossa, mano. Ele foi pisoteado. Que dano foi esse, velho? Rapaz, mas olha a Masha. A Masha já chegou ali, cancelando o lingueta. E os dois saíram voando vazado, moleque. Mas olha quem que achou eles ali no meio do caminho. Lancia lá de boladão. Fica um Turtle, Redbrew, mano. Mas não consegue finalizar o Black. Agora a Masha dá aquela acelerada no jogo ali, juntamente com a Kai. O jogo está muito estranho. Essa partida está muito estranha. A Raiju tentando jogar dentro do estranhismo aí da Dreamax. A Dreamax tentou uma coisa no início, não deu muito certo. Agora estão fazendo outra coisa, mas camparam no Lancelot. O Lancelot vai sendo finalizado. Boa jogada da Dreamax. Beleza. A partida está muito estranha, mano. Agora trocou a Lamasha com o Heart. Heart demorou a descer. Nisso daí, eles perderam a torre lá embaixo, mas levaram uma torre lá em cima. Mas lá vai o Heart. Pererecano, mano. Finalizou um. Rapaz, tem a Lilia ainda. A Lilia ativou a ultimate dela. Mas está totalmente cercada. Vai tentar dar um apoio ali para o lingueta. A lingueta deu aquele taunt boladão. Aquele tapão boladão. Ih, rapaz. Agora a Lilia foi de base, hein. Mas o Ling vai devolvendo o kill na Lunox. Mas ele vai sendo logo em seguida finalizado também, cara. O diggerzão acabou de nascer. E já vai sendo finalizado também. O bugger está bravo. Mas olha lá. Será que eles conseguem? Não, não conseguem. Não, a Masha está morta, né? Não. Cadê a Masha? Está do digger ali? Está no digger. O digger está correndo atrás de uma Masha, mano. Enquanto o Lancelot está lá fazendo o blow de boa. Agora eu acho que o digger se tocou. Mas olha o Akaizão levando a torre ali, moleque. Ih, já tomou uma morcegada nas questas, filho. Mas roubou. Roubou? Roubou. Roubou o Ling. Agora está sem brew. Mas olha o Black, moleque. O Black já deu aquele dano cabuloso. Só cabeçada no Lancelot. Mandou ele de base. Agora vai pulando em cima do Hurt. Maul Hurt. Olha como o bicho perereca, mãe. Ele pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Os caras estão miados. A Masha vai finalizando um. Só que não, porque a Lilia deu um gibre ali. O Akaizão agora conseguiu dar uma salvada na Masha. A Masha vai dar aquela regenerada. Beleza. A Lilia já tomou uma morcegada ali. O Cecilion parece que já está um pouquinho grande, né? A parada está bastante acirrada. A lingueta conseguiu levar uma torre no Midlane. Desceu para o bote. A partida está pegada. O Lancelot level 11, o Ling level 11 também. Agora o diggerzão fica mais naquele papel de tanque mesmo. Olha aqui, curioso, mano. O narrador perguntou para o Noob Saibut se ele achou o pinto da DreamX melhor que o pinto da Raizu. E o Noob Saibut, danadão com o que é, né? Ele falou que sentiu muito mais pressão do pinto da Raizu, mano. Noob Saibut Gameplays, mano. Bicho guloso. Quem quiser seguir lá, eu falei no primeiro vídeo, mas vou falar de novo, né? Ele faz live lá no Facebook, tá? Então se você quiser conhecê-lo um pouco mais, só vai lá. Pediram pausa, não sei se vocês viram aqui, mas o narrador tá falando que não tem como pausar porque ainda tem play no jogo, beleza. Pausaram agora, pausa três minutos. Então vamos tentar lá um pulo aqui, porque esses pausos... Olha lá, olha lá, o cara do pierce lá. Não vai dar vontade de dar um tapão nesse pierce dele, mano? Tipo, tá passando mosquito, você... Pois é, mano. Voltaram. Ih, rapaz, já tão fazendo alguma coisa ali. O que que tão fazendo ali, ó? O Lorde? Ih, tão fazendo o Lorde, moleque. Fizeram o Lorde rapidamente. Não sei se ele está base. Deve ter caído, mas já passou os três minutos. Mas eu acho que mesmo se ele tivesse online, ele ia tomar o Lorde do mesmo jeito. Não ia dar tempo dele chegar, não. Amar chamou o Lorde, mano. Fizeram o Lordezinho. Agora deu uma complicada aí, Padrinho, Max. Será que você se leu um volta para fora de dia? Galera, vou dar um pulo aqui, porque só vai ser esse Lenga-Lenga até agora. Pausaram de novo. Ué, mano, não, não, não. Mas pulou demais, a partida acabou, véi. Ué, mas o que aconteceu, mano? Ai, caralho. É, basicamente eles deram GG, galera. É, eu vou pular porque é meio sem graça, né, rapaziano? Um a menos, os caras foram lá e deram GG de boa. Caralho, eu pulei um minuto, o bagulho já acabou, mano. É, Cecília e o base, o Cecília já é um lixo, né, mano? Quando você tem Cecília e o time, você perde todo o early game. E o cara ainda fica feca, é pra foder de vez, mano. Mas enfim, galera, um a um, essa partida foi meio me... Aí, vamos pra última partida, mano. Bora lá. Aí, Ju, baneu o Soleninho. O Dream Max agora vai banir da Luizona. Ó, Luizona, deu trabalho, hein? Então, foi lá. É, mano, a Luizona... Quem foi o Luiz, né? Acho que foi o Vegas da Luizona. O Vegas é o trabalho, filho. Soninho, bala, deu uma chuvada agora à tarde. Aí, eu almocei, tá ligado? Tops. Aí, acordei, vim gravar os vídeos. Vou dar uns pulos aí, que esses trens demoram demais. Vamos lá. First pick da Raizu. Enherit. Bandeiro de Alred, Natália. Bratz, Benedetta, do outro lado. Tá voltando a Dream Max aí. Agora é com o Lunox e Esmeralda. Lunox e Esmeralda, mano. Lunox e Esmeralda. Eu acho que a primeira partida foi assim também, né? Tenho quase certeza que foi, galera. Bora lá, Ju. Tem o quê? Será que vai pegar algum jungle? Acho que jungle não, né? Pode pegar Black Dragon, provavelmente. Acho que eles vão pegar Black Dragon. e Lancelot. Black Dragon e... Talvez Valirn. Ou Valirn, não. Jawhead tá banido. Tem a Ilda, né? Mas a Ilda dá muito shield, né? Só querendo ou não, ela pode dar shield pra Esmeralda, mas ela tanca a Lunox, né? Então, resta talvez... Então, resta talvez... Aí o... É, não sei o estilo, só ia ser um kickball, né? Nossa, meu Deus do céu. Pegaram showzinho. Espero que esse showzinho seja tanque. Ah, eu odeio show AD, tá? Cês tá ligado, né? Não gosto de show AD, não. Vou dar um pulinho agora, beleza? Um pulinho. Tentar dar um pulinho, que às vezes é um pulão, né? Mas... Aí o Ramos voltou, hein? Ramos voltou. E o Coisa saiu. O cara que ficou feca lá saiu. Digger novamente aí pela Raiju. Cara, era melhor pegar Kadita, é. Pegaram Kadita, eu acho que é melhor que a faixa... A faixa... Deu uma saídinha um pouco do meta, assim. Não é que ela saiu do meta, depende. Se você joga solo trio, ela tá muito bom. Só que pra quem joga PT, ela tá... Tá passando mal, viu? A Dream Max pegou a Silvana. Eles provavelmente vão fazer a Silvana tanque, né? E pegaram também a Lancilote, que é brabíssima. E vamos de Raya Blues essa aí, rapaz. Uma compra legal, né? Uma compra bem agressiva. Gostei da compra do Dream Max. Já da compra da Raiju, não gostei muito. Porque tem showzinha AD, mano. Acho que a MCS que sabe que eu não gosto de showzinha AD. Heritzão, Heritzão, Kadita. A Silvana pode ser bom pra pegar o Heritzão também, né? Força ele gastar o batismo. Depois, se ele estivesse em batismo, a Silvana pular em cima dele, enfim... Já era. Só botar ele na cordinha, no anzol, ali. Já era. Caramba, já pausaram, mano. O cara tá falando ali, ó. Pediram pause ali. Os caras tá usando o 8 diggers. Tá tudo pausando na partida, né? Pausando aí, entendeu? Não, né? Tá bom. 53, 54. Não sei quem é esse povo que pressionou a tela não, galera. Mas, normalmente, é as farpas, tá ligado? Basicamente, um time zoou. Ih, rapaz. Teve que cancelar tudo de novo. Teve que fazer os pick-bun de novo, mano. Ah, vai ter que fazer o pick-bun de novo. Poxa vida. Pronto, valendo. O cara já colou o pinto no Luiz ali. O cara já lá. Tenta colar no Luiz. Tá atrapalhando o garoto Farma. Rapaz, showzinho. Já tá dando uma pressão cabulosa ali, juntamente com o digger. Conseguiram finalizar o lança, lad. Rapaz, olha a Katia. Tô jogando muito bem. Petrificou e vai matando a Silvaninha. Boa. Bom início de jogo aí da Raju. Porém, o digger, quando ele pega o kill, galera, ele acaba saindo do feeding, né? Então, pode ser bom pra Dream Max ele ter pegado esse killzinho. Porque a Dream Max pode farmar mais ouro nas costas do digger, né? O Lancelot ali, o Luiz, já tentou escapar do pinto. Olha lá, deu uma deslizada por cima dele. Meu, por que que isso não perde a graça pra mim, cara? Pelo amor de Deus, hein, velho? Bora lá. Olha lá. O pinto já tá girando debaixo do Luiz ali. Fazendo um pirocófito no Luiz, mano. Caramba. Olha lá esse pinto aí, ó. Tá ligado? Eu tô falando o que eu tô vendo, né, galera? Esse pinto incomoda mais que o pinto do Mike, assim. Do jogo, entendeu? Rapaz, olha, o Ling na caça ali. Já vão finalizando ali. O Luiz que não tá passando dificuldades. Foi finalizado. E o Lingueta, filho. O Lingueta já tá focando ali. Nossa, a Kadita ia pescar bem ali. O Ling ainda tá na play, hein, velho? Deu muito dano ali. Jogou muito bem. E agora tão tentando roubar o Blue do Lancelot, cara. Será? Acho que vão desistir, né? Desistiram porque a Lunox tá level 4. E o Hayabusa solou o Heart, hein, velho? O Heart que já morreu duas vezes, velho. Eu nem vi como, mas ele já faleceu duas vezes. É, o Rony já pegou dois kills, cara. Então o Heart tá passando mal. É, realmente. O Heart passa mal mesmo. E a Lunox solou o showzinho. Rapaz. Vai a Kadita. Tentou. Rapaz, olha o danadinho do Heart ali. Kadita acabou utilizando a Ultimate. Tá cercado agora o Luiz. Será que vai conseguir escapar? Foi finalizado novamente o Lancelot. Mas, mas nessa brincadeira aí. Hayabusa tá bem grande. A Lunox também. Lá vai o Lingueta de novo. Dando aquela farmadinha. Luiz tá level 4. Ling level 5. Já fechou o item da jungle dele ali. A Esmeralda vai solando o showzinho. O showzinho ficou na capa da Gaita, minha filha. Tá tentando dibrar. Flechou, mas a Esmeralda tá nas costas dele ainda. Beleza, mas chegou a Kadita. Será que a Kadita vai conseguir pegar? Não, não consegue. Foi dibrada pela Esmeralda. O Jigarzinho morreu ali. Cara, show foi um pick muito ruim, mano. Tinha o Black Dragon. Open não tinha? Tenho quase certeza que tinha. Vai ver se não tinha o Black Dragon, velho. Coloca, sei lá, mano. O que que pode colocar, mano? O que que poderia colocar? É, porque eu não tô lembrando direito. Mas eu acho que tinha Alice open. Ah, enfim. Coisas melhores que show, né, mano? Até Alice, né? Talvez Alice seria melhor que o próprio Heart. Mas aí deixa a Heart open, hein, você sabe? Mas enfim, né? Sei lá. Show não acho que foi bom pick, não. Mas se pegasse Alice também não ia dar certo. Ia ser muito mago, velho. Mas aí poderia colocar o Heart mid. Heart que já já vai ser solado de novo. Apesar que ele pegou um kill ali, hein. Nossa, Heartzinho. Agora vai ser solado de novo. Ou não. Ah, beleza. O Hayabusa deu uns dibs ali pra cima do Heart. Pensei que o Lancelot ia finalizá-lo. Mas acabou desistindo. Opa, showzinho. Conseguiu pegar alguém ali, hein. Silvaninha foi de base, moleque. Agora vão gastar o recurso pra cima da Esmeralda. O cara combou lindamente link ali com a Azica. A Esmeralda vai de base e matou. Mas a Lunox tá na play ainda. A Lunox vai e foca bem aí o showzinho. Foi finalizado. Vai tentando mudar pro modo Luiz agora. Mas já utilizou, né. Só vai dando aquela regenerada, né, velho. Mas a Kadita vai finalizando. Será que consegue? Ainda tem o link na play. Vapo. Conseguiram matar ali. A Lunox acabou optando por matar o show. Mas também acabou morrendo logo em seguida, né. Opa. Aparece com o Lancelot. Não, eu pensei que ele não ia aparecer. Eu pensei que ele ia ficar no mato ali. Kadita deu uma capoeirada ali. Mas tá sem mana. Ela que tá de petrificar. Silvana queimou o ultimate ali. Então eu pego aí, eu acho que o Ling. Beleza. Olha, quem tá pegando visão lá no bot lane é o Digão. Lá vai o show, hein. Hayabusa acabou optando. Show. Acho que vai pegar. Só que não. Uh, mas consegue matar. Beleza. Consegue matar mais logo em seguida. O showzinho vai de base. Mas lá no bot lane, ó. Conseguiram segurar aquela torre. Mas rapidamente o Lancelot saiu do bot. Tá subindo pro mid. Limpou o mid. Vai ter que fazer os buffs dele agora. O Ling provavelmente vai fazer os buffs dele também. Aquele bot vai cair. Não tem como. O show que tá entregando a farofa de novo, na minha opinião. O show dele tá uns times meio ruim. Na minha opinião, ele entregou aquela primeira partida lá. Ele foi de Black Dragon, tá ligado? Talvez por isso que ele não quis pegar o Black Dragon. Mas se você, às vezes, tá meio away, tá ligado? É normal, né, mano? Ninguém consegue tá bem 100%, né? Mas aí você já não... Mano, se você não tá indo bem de Black, mano. E de show é foda, viu? Rapaz, o Centro Cadre Maxis tá com mais domínio de mapa nesse momento, hein? Acho que a Raizu tá sentindo que o showzinho tá pesando, ó. O showzinho de novo ali, perdidaço. Os caras falaram que o comentário narrador, o show, achou que ele que tava de Jigar. O show está com o outro time, rapaz. Boa roubada de jogo aí da Kadita. Mas logo em seguida, ela foi presa ali. Pela Silvania. Tá tentando escapar, mas não consegue. Mas assim mesmo, antes de morrer, ela deu muito dano mesmo. E rapaz... Quase. Será que vai conseguir ainda? Se o Mike desse a 2, eu acho que ele matava. Talvez ele não tem. Tem agora, não. O Ling tá tentando escapar, mas ele consegue. Ele consegue, né? Showzinho também ele consegue. Liguei, consegue. O Herc não consegue. Que showzinho. O show poderia avançar o bot, fazer alguma coisa, mano. Ele tá querendo morrer de novo. Mas quase... A Kadita, além de ter roubada perto, deu um trabalho lascado. Quase que o Ling matou o Lancelot, mas o Lancelot utilizou o ultimate. Saiu muito bem. Rapaz, moscou demais ali a Silvana. Vacilou ali. Acabou indo de base sem necessidade. Mas o time descontou 1kg no top, né? Cara, o Herc... O Herc não, o Show, galera. O Show já faz bastante tempo. Que ele basicamente tá deixando a lane dele pra lá, tá ligado? Ele não tá nem farmando, na minha opinião. Tinha que dar uma olhadinha direita aí. Não sei se ele tá farmando direito, não. Se ele tá de massa. Nossa, olha a Lunax. Olha lá, ele não consegue nem atacar, nem defender. Ele não sabe nem usar a 2 direito. Eu não sei se esse cara tá em choque. Mas ele tá jogando muito mal de Show, mano. Tá dando até uma agonia, moleque. Carai! E o Link tá jogando muito, viu? Eu acho que agora vai cair aqui. Ele não vai nem conseguir usar o ultimate. Começa a atropelar o time da Dream Max, hein, mano? É, rapaz. Acho que moeu pra Raju nessa daqui, hein, cara. A diferença de farm tá bem melhor pra Dream Max. O Digger tá grudando bem no Lancelot ainda. Mas, cara, tá difícil. Mas, mano, eu tô level 10, Show, tá level 8. É, mas, galera, não tem como. Show AD já é uma bosta, mano. O cara tá perdidão aí. O cara pesa demais, mano. Mas o Link solou o Lancelot ali, hein. É. Boa jogada ali da Silvana. Só que não conseguiu pegar o kill, não, cara. O Link brotou ali. Conseguiu pegar mais um kill. Vai pegando mais um kill. O Link tá jogando demais nessa. O Show ali finalmente conseguiu, pelo menos, sair vivo da TF, hein, velho. Jogou bem. É The Over. A Dream Max, cara, ficou um jogo bem a favor dela, assim mesmo. É o que eu falo. Tipo, mano, a Dream Max, pelo menos nos jogos que eu acompanho, eu acho que eles fazem muito esse tipo de partida contra clãs que relativamente não são tão fortes, assim. Não que a Raju não seja. Mas, assim, a gente sabe que um time se dedica mais que o outro, sabe? Então, eu acho que a Dream Max tinha que parar de fazer esse tipo de play, mano. Olha lá. Agora o Ramos morreu. E uma partida que tava na mão da Dream Max, simplesmente os caras entregam a farofa. A Raju, que tava passando mal, voltou pro jogo. E, tipo, não pode cometer esse tipo de erro, tá ligado? E eles fazem isso aí direto, velho, na minha opinião. Nossa, o Link tá jogando muito, mano. O bicho tá ligeirado. Tá fino do fino no Link, pelo menos, nessa partida. Olha o showzinho. O showzinho poderia avançar o bot, avançar um pouco a lenda. Ele tá focando bastante TF. Eu até entendo que ele queria focar TF pra isso aí, ó. Pra combar com a Kadita, tá ligado? Mas sei lá, né, velho? A Esmeralda. A Esmeralda deu muito dano. Seria um bom momento pro show e puxar a Lane agora. Aproveitar essa vantagem, aí, o que ele tá fazendo agora. Beleza. Recua, né? Mas a Lunox tá na play, filho. A Lunox vai matar ainda. Matou. Não sei se ela vai morrer ou não. Matou também. Olha lá. Over do over. O cara não sabe a hora de recuar, mano. O show joguinho é bem. Mas a Lunox de novo dando pimbadas bravas. E provavelmente eles vão fazer o Lord agora. Rapaz. O Lingizão tá tentando matar, mas... E consegue. Over do over de novo, tá vendo? É o over do over do over do over, mano. Muitas jogadas individuais. Sei lá. Às vezes foca muito aqui. Tipo, ali. Já tinha levado, mano. Tipo, na verdade, eu acho que a Raju, eles ganharam aquela TF ali. Eles levaram o mid? Eu não lembro. Acho que levaram. Tipo, levou o mid e já recuava, né, mano? Avançava as lentes laterais. Que é o que a Dream Max fez quando nasceu. Tirando aí o Nix que pegou um kill ali, mas acabou morrendo logo em seguida. Avança as lentes laterais, mano. Aí os caras continuam focando kills, sabe? A Kadita acabou se matando ali. Não entendi muito bem. Mas, ó, o showzinho fez uma boa play aqui pra cima da Esmeralda. Que vai sendo finalizada tão bem. Esse skin do Jigger bonitinho, né, velho? A bombinha dele é muito bonita. Parece a bombinha do Bomberman, velho. Top demais. Nossa, o Ling brabíssimo lá no meio de todo mundo. Quase mata. Agora ele foi pego, velho. Agora foi pescadinho pela Silvana. Será que o Hurt vai conseguir fazer alguma coisa? Só que não tomou uma raia abusada nas questas. E acabou, cara. Cara, não entendi muito bem esse fight, não. Mas, enfim, né? O showzinho tá ali ainda. Não consegue fazer nada. E vai sendo finalizada pelo... É, vai sendo finalizada pelo raia. Os caras vão pegar o Lorde. Faleceu. É, rapaziada. Dream Max vai fazer o Lorde bom, hein? A Kadita não vai conseguir roubar, não. Pô, cara. Eu acho que, no geral, as partidas estavam bem concentradas. Estavam muito boas, viu? É, a Buzan não conseguiu. Porque os heróis têm muitas imunidades, né? Kadita ainda tá na play. Beleza. Foi finalizada agora mais. Bateu bem. Ela jogou melhor. Eu acho que ela jogou muito bem ali do que ela conseguia fazer, sabe? Mas é aquela hora que a Kadita morreu lá no top, cara. Aí cagou o jogo todo. Sei lá. Acho que faltou um pouco mais de concentração pra Raju, hein? Raju deu umas afobadas aí. A Dream Max deu umas afobadas também. Mas, né, se manteve a partida mais sob controle. Ó que legal. Ah, é. Porque tem um Digger também, né? Eu ia falar. Só pra vocês olharem o cadeado da Silvana. Porque a Silvana participou muito do jogo e tal. Mas, tipo, o cadeado da Lunox. Eles devem ter pegado o kill a roda no Digger. Não reparei quem ficou matando o Digger, não. É, rapaz, o Jorge passando mal ali. Deu o ult meio torto. Saiu da espada, foi finalizada. Silvaninha agora morreu. Será que vai conseguir dar GG, velho? Vamos levar uma P3, né? Acho que GG, será? Meu Deus. O dano do Lancelot caiu demais, né? O game, né, véi? Caramba, o Lancelot deu uns vapos ali no Ling. Meu dano mal entrou, velho. Rapaz, a Kadita deu um bom dano ali. Mas, deu um bom dano não. Ela combou bem, mas... Vixi, Mari. Caramba, o ult do Raya, velho. Caraca, a gente... Nossa, vai escapar, escapou. Cara, é o que eu falei. É um combo, né? De show com Kadita. Mas, eles não conseguiram... Uma ou outra vez, eles conseguiram combar. No geral, não deu muito certo. No geral, o show e a Kadita acabaram errando muitos times e acabou mohando, né? Segurando T3 no mid, ó. Bom stun da Silvana. Mas, conseguiram limpar. Quem tá morrendo ali é o Digger, né? O Digger que grudou bem ali. E a Silvana, que vai apoiando muito. E morreu. Morreu. Tomou muito slow. Apoiou muito lá debaixo da torre. Esmeralda não tá jogando muito bem essa partida, não. É o over do over de novo, né, cara? Você pode ver que, ó... O Hayabusa é o mais concentradinho na partida, mesmo. Assim, do Lingueta. Tirou o Imortal dele. Opa. O Herit tá jogando muito mal também, cara. Puto, totalmente precipitado. E aí vai, morre. Opa, Kadita tá na jogada ainda. Em Petrificou, ultou. Matou. Beleza, Kadita foi lá cojir. Deu uma corrigida no erro aí do Herit. Mas o Herit tá jogando meio mal. Essa partida aqui tá muito afobada a Raju, hein, velho? O mais concentrado mesmo é o Lingueta. Nossa, o Ling tá afiadíssimo, mano. O Ling... O cara deve tá jogando muito de Ling essa temporada. Porque ele tá muito afiado mesmo, mano. Do... Nossa Silvana abriu um daninho ali, beleza? Nossa Lote também abriu um daninho. Chegou Esmeralda e... Agora a Kadita tá presa. Tacou todo mundo pro alto. Utilizou a imunidade. Não vai conseguir nem usar... Usar Ultimate. Não que ela tinha, né? Não sei. Mas ela foi eliminada. Mas o Lingueta foi lá e levou uma torre, hein. O Lingueta foi embora agora. A partida tá boa, mano. As três partidas foram bem legais, hein. Aquele Recal ali. Nossa, parecia um... Tufão de areia, né? Acho que eu não sabia se era caldo. É que já faz meses, mano. Que eu nem vejo as atualizações do game. Tipo, novas skins, novos Recal. Nossa, skin grátis. Não tô pegando é nada, mano. Tô vendo nada. Tô... Meio relaxado com isso. Lá vai o Heart novo, hein, cara. O Heart tem que segurar um pouco ainda, hein. Não sei, velho. O que que tá faltando pra ele, não? Não morreu. Não conseguiu matar o Hayabusa. O Hayabusa gibbrou muito bem. O Heart não conseguiu pegar o kill. Agora chegou. O Ling descontou, hein, velho. O Ling tá batendo muito bem. Tá focando a Lunox. Lunox conseguiu ficar imun. Ele vazou. O Heart morreu de novo. Triple kill pelo celote, hein. Rapaz, tem Minions no mid. Eu acho que consegue segurar ainda. Só que o Ling tá meio miado. Uh, a Kadita quase morre. Utou ali. Conseguiu limpar o mid. E deu um gibbril muito bom. Nossa, gibbrou muito bem. Mas, logo em seguida, foi de base. Vai ser GG, será? Não. O Ling ainda tá na place. É. Hum, o Silvana jogou bem agora, hein. Prendeu o cara no scot. Vapo. E ganharam, galera. Ganharam muito bem. Só que, cara, na moral desse, se a Raizu arrumam umas coisinhas, eles ganhavam, cara. O jogo tava muito mais pra eles, viu. Porque a Dream Max, eu acho que tirando o Hayabusa, tava todo mundo doidão, mano. Não, o Lancelot também tava até mais ou menos. Mas de resto, a galera tava meio louca. E o time da... É, os destaques seriam Hayabusa de um lado e Ling do outro. Ah, o Jigger, né, ele... O Jigger, dentro do propósito dele, ele jogou bem também, né, velho? É que os outros não conseguiam jogar muito bem. O Vegas tem mania de vender os itens dele, se arrombar, mano. Ah, foi da hora as partidas, né, galera? Espero que vocês tenham curtido. Desculpa qualquer coisa aí. É. O... O pinto do Nier, ele mandou bem ali pra cima do Luiz. Luiz aguentou bem o pinto dele. E depois de um tempo, o... O pinto depois de... Depois de ficar muito tempo ativo, né, o pinto tende a decair. E aí o Luiz começou a se desprender do pinto. Aí o Luiz começou a ficar mais forgado no jogo, né, galera? Beleza? Então valeu, é nóis, hein, mano? E aí o Luiz acabou... E aí o Luiz começou a se desprender do pinto.